Olá, amigos! Eu sou o Lucas e hoje vamos continuar nossa aventura no Pokémon Let's Go Pikachu! Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá, Lucas! O que a gente tinha que fazer que eu já esqueci? A gente tem que ir pra essa sala daqui, ó, que tá aqui no canto. Ah, é? A gente pegou a chave, né? Do elevador, não era isso? É, mas você lembra o que era o elevador? Não... Eu também não, a gente acha. Vai ter que passar nesse labirinto de novo? Não, mas agora é mais fácil. Não, aqui foi onde a gente veio. É? É. Então vai. Pronto, a gente já saiu do labirinto, ó. E o elevador? Não era aqui, eu acho. Acho que era mais pra cima. Acho que era nesse andar aqui. A gente já adotou com esses caras? Já. Eu não sei se era nesse andar ou no próximo. Mas aí a gente entrou nesse labirinto aqui. Não dá pra sair, é fácil. Tem certeza? Tem. O elevador também. Í! Ih! Aqui! O elevador vai ser aqui, hein! Aqui, aqui! Ah! Qual? Isso é esse, eu acho. Então vamos. Então é pra descer ou é pra subir? Acho que é pra subir, né? Antes a gente tinha subido. Aqui, né? Acho que é. É! É! Equipe Rocket! Ou seja, aquele bobão que tava na MT1. Por quanto tempo você vai ficar seguindo a gente? Eu sei que eu sou bonita, mas o que você quer? Vamos colocar que acho que é atrás da Equipe Rocket só pra tentar enganar eles. O que? Sério? Você mostra potencial, mas você não é tão bonito quanto eu. Espera um pouco, você tá tentando me enganar. Ah, não descobriu. Não importa, não tem como eu deixar você ir lá ver o boys. Ah, meu Deus. É hora de você pagar de volta o que você fez com a gente no MT1. Super Rally. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de like. é muito importante para nós. É isso aí. Ué, você não tá aqui? Tá não. Ah, só foi um? É. Não, é? Não, tá de dois ainda. Só foi um. Eu tô com os dois. Ah. Ah. Então vai lá, gente. Eu acho que tem um problema no controle. É. Depois acha que você entra. Tá. O Charmênio ficou paralisado. E o Arturo com Poison. Vou usar um Dragon Raid no Arbok. E com o Arturo eu vou usar um Water Gun no Arbok também. Ai. Ih, caramba. Vou colocar quem? O que é bom contra Poison? Não sei. Acho que eles não tem nenhum tão bom assim. Vamos colocar a manteiga livre. Tá. Vamos usar agora a Amber. Um Arbok. E a gente vai usar Saibin no Easy. Arbok. Cai. Cai. Não, esse aqui é o Easy. Ó, super efetivo. Ai. Vai parar essa manteiga livre. Ah, meu Deus. Não, mata. Ui. Talvez ele não... Ah, ele não conseguiu atacar. Ferrou. A gente vai perder da equipe Rocket. A gente ataca o Arbok de novo com Charmênio. E o Easy com Saibin, que é super efetivo. Ai. Doeu. Ataca. Ataca. Não. Tá, mas pelo menos a gente vai deixar o Easy com muita pouca vida. A cada um vai dar um hit. Se ela acertar, né? Não. Meu Deus, Lucas. Acho que eles colocam o Pikachu. Vai, vamos tentar, né? Um dos melhores poderes dele. Vai, Pikachu. Um Pikachu. Um Pikachu. Usar Zip Zap no Easy. E com a Butterfree eu vou tentar matar o Arbok. Não. Não, mas ele vai ficar paralisado pelo menos. Não. Não. Meu Deus. Vamos matar a Manteiga Livre. Não. Não. Manteiga Livre. Não. Pikachu. Eu ia achar difícil, Lucas. A gente vai conseguir. Agora a gente coloca o Growlithe. Vou usar o Double Kick. Flour e Fall no Easing. E no Arbok eu vou usar... Flamethrower. Acho que eu consigo levar os dois assim. Você vai? Espero que sim. O Easing eu sei que vai dar. Foi um. Ó, cara, o XP. Não. Nossa. É. Meu Deus, Lucas. Vamos ao Gloo então. Acho que a gente vai ter que voltar no negócio antes de ir no chefe. Não, a gente tem... Cura. Poção de cura. Pra curar todos? Tem. Vou usar o Double Kick com o Pikachu. E com o Gloom eu vou usar... Mega Train. Pra ser eu não morrer e dar dano antes do Groom. Eu posso curar. Mas acho que é uma coisa assim ó. Tá muito efetivo. Meu Deus. Meu Deus. Não vai matar. E agora o Gloom vai matar. Aeee. Conseguimos. Ficou tristinho. É. Ele tava tão confiante. Agora vamos curar todo mundo, né? É bom, né? Ah! Que irritante! Não fique metido. Só porque seus Pokémon virão um pouquinho mais fortes. Exatamente. Mesmo que você tenha derrotado a gente, a gente continua sendo maior e melhor que você. Aham. Vou acreditar. A gente pode usar força bruta também. Ih, Pikachu veio de defender. Eles ficaram com medo. Parece que a Kibiroct está decolando de novo. Vamos curar eles agora. Olha você aí. É. Por que eu tô aí agora e não tava na batalha? Vamos acelerar essa parte. Pronto. Fui. Pronto. Curamos todos. Peraí, mas a gente vai usar esses Pokémon pra lutar com ele? É. Vamos... Bom, Pikachu tá pedindo pra balançar aqui. Faz carinho aí nele pra ele ficar feliz. Ó. Pronto. Pronto. Vou dar uma comida pra ele também. Corre, Pikachu. Foi. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá na luta do chefão ali, ó. Ih, cara. Ih, tem outro ainda. Ah, é? São dois, né? Ih, cara, um maluco. Ferrou. É só olhar pelo celoscope, que é um negócio que a gente precisa. E você vai poder ver tudo. Silph, tem a tecnologia que a equipe Rocket precisa pra fazer tudo que ela quer. Ah, ó. Hum. Uma máquina que deixe você ver o que não pode ser visto. Hum, então é o que a gente precisa mesmo. Nada mais que um brinquedo inútil. Ainda assim, isso pode servir. Prosigarcher, com os planos de Dominar Silph para a equipe Rocket. Boa. Sim, senhor. Mas vamo pegar ele agora. Você não vai fugir, não. Olha que bom, né? Por que tem uma criança aqui? Às vezes que eu tô uma conversa sem falar nada. Eu não ligo muito para isso. Eu sou o Archer. O administrador da equipe Rocket. E eu não pego leve até com crianças. Vamo lá. Ih, será que agora eu vou entrar agora? Acho que agora você vai. Será? Ah lá. Aham. Ele só tem dois pokémons, hein? Isso é fácil. Um Wheezing. A gente apanhou desse, hein? É. Ó, o Pikachu quer que tenha um controle, mas eles acham que não vale a pena. Vamo esperar. Por quê? Porque gasta? É. Tá. Vamo esperar no próximo ataque que a gente usa. Ó, vou usar Dragonrage. E eu? Usa Wargun. Wargun. Vai deixar a gente com Poison. Ai. Só você. Não, não. Não fiquei com Poison não. Ih, não foi bom não, hein? Eu vou usar Dragonrage de novo. E usa Wargun de novo. Não foi ruim. Vou usar Bite. Ah, melhor se tem Bite. Pode usar, mas Bite é essa do Voente também contra o outro. Ah, é? Ah. Vou fugir a atenção. Ó. Ó. Falei isso daí, hein? Se ele te acertar... Me acertei. Ih, caramba. Não tem problema não. Eu coloco Pikachu agora. Usou Bite. O que eu falei pra você? Vai ser a Cobra? Não sei. Ó, meu XP. Vou colocar o Pikachu, né? Tá. Vamo ver qual que ele vai usar. Jogou o Golbat. Com Pikachu vai ser fácil. Ih, caramba. É só eu jogar um Thunder nele. Thunder. Usa... Usa Bite. Bite. Quem vai precisar? Ai, que jogo do ataque. Vai precisar sim. Ih, caramba. Não, tá tudo bem. Não me dão muito dano. A minha defesa caiu. Isso é ruim. Morde! Tá, vou usar o Thunder de Nude. De novo? É. Eu vou usar o Teco. Tá bom. Nossa senhora! Super efetivo! Fico frio! O Pikachu tá quase passando de nível. Marta eu também! Vencemos ele. Me perdoe Giovanni. Por ser derrotado por uma simples criança. Calma, vamo curar. Vai lá. Entra aí pai, quando acabar que eu vou precisar de você. Vamos usar um Revive no Charmélion. E a gente usa também um... Uma hiperpoção. A gente faz assim. A gente sai. A gente ajeita uma coisa. Coloca o Pikachu aqui. Um. E o Charmélion aqui. Tá. Pronto, vamo lá. Pronto, voltei. Vamo lá. Vamo pegar o Cubone pra gente. Salva aí. Então, você derrotou o Archer. É o prazer. Estou impressionado que você chegou até aqui. A Kimi Rocket captura pokémons de todo mundo. Eles são importantes para continuar nossa organização criminosa. Eu sou o líder dela. Giovanni. Ô Cubone. Tá triste. Espera. Você quer que eu deixe o Cubone ir? Cubone ficou feliz. Você veio até aqui só para isso? Que criança divertida. Mas pela sua insonência. Você vai sentir um mundo de dor. Ai meu Deus. Vai nada. A gente vai derrotar ele. O chefe da equipe Rocket. Ele só tem dois pokémons também. Vai ser muito fácil. O Persian dele... Tava no quadro. É, então. É isso que eu ia falar. Ele tem até o quadro ali. O Persian, eu acho... Usa o ataque do Pikachu. Não, porque o Persian é... O Persian é... Double Kick. Eu acho que é bom contra o Persian. Como eu não sei qual que é o outro, a gente garante aqui usando isso. Ataca aí. Então você com o que? Usa o Dragon Rage. Dragon Rage. Ah, não consegui atacar. É por você. Eu vou usar o Ember nessa. Eu vou usar o Double Kick de novo. Ai. Ai. Foi super efetivo. Não. Ok. Ó, viu? É super efetivo nele. Ah, mas agora eu vou matar, ó. Vai. Tchau, Persian. Agora que eu vou usar o ataque especial do Pikachu. Tá. Pikachu, eu vou ler? Quase. Já melhor eu vou ler o barulho. Aí. Ele encher a vida. É, podia. Mas ele ganha mais vida. Rhyhorn. Ih, caramba. Eu vou usar o ataque aqui. Usa outro. Eu quero ver como é que é que eu não lembro. Vai. Já usei. É com você agora. Eu vou usar o que? Usa Scratch, que é o primeiro lá em cima. E vai arranhar essa carapaça aí? É. Pica-papau. Não afeta ele. Meu Deus, Lucas. Nossa. Não muito efetivo. Então você vai usar o Dragon Rage. Errou. Ai, que game. Ai, não vou usar. Ai, um. Um de vida. Que isso? Você gostou de mim? Não, porque ele ia morrer. Mas aí ele não morre fora da gente. Entendeu? Eu vou usar o Double Kick. Talvez seja super efetivo. Usa o Dragon Rage. Pra ver se dá dano. Eu não sei. Ah, meu Deus, Lucas. Double Kick. Vamos lá. Ih, foi fraco. Não, mas é super efetivo. Mas foi fraco. Ele é nível muito alto. É, ele é nível muito alto. Dragon Rage. Vai lá. Ai, foi melhor. Foi bom. Não, ele vai matar. Não. Ele vai matar. Não. Você vai matar ele com muito mais facilidade. Eu espero que sim. Só cortando, ó. Agora é só usar o Argan. Tá. Você vai matar ele com certeza. Eu vou usar o Double Kick pra garantir. Aí você usa o Argan ou o Bubble? Argan. Ai, quase. Acho que vai matar, hein? Ai, ai, ai. Conseguimos. Ai, mas esse chefão foi muito fácil. Verdade. Vamos pontos de experiência. Porta, eu subiu para nível 32. Aê. O quê? Isso não pode ser. Vemos 5 mil pokémon. Então, eu fui derrotado por uma criança. Faça o que você quiser com o Cubone. Aê. E tome isso. Uma desculpa por fazer graça de você por ser uma criança. Aê, o Sailor Scope. Aê, a gente precisava passar o fantasma lá. É. Eu consigo ver que você cuida de pokémons muito bem. Mas você nunca vai entender o que eu espero alcançar. Agora eu vou sair do caminho. Mas, eu espero batalhar com vocês. Hum, será que ele vai encontrar no final do jogo? Não sei. Aê, salvamos o Cubone. Ele tá fugindo. Ah, ele voltou para a cidade dele lá. Ó, talvez com o Sailor Scope a gente vai conseguir achar a identidade do fantasma. Ah, é verdade. Vamos lá. Vou voltar. Vou voltar para curar nossos pokémons agora, né? É, precisa, né? E também comprar mais poção, vai ser bom. Calma, será que tem alguma pokébola aqui que eles não viu? Tá indo e voltando, meu amor. Aqui, ó. Tá indo e voltando. Não sei, então. Conseguimos um Elixir. Ah, ele tá fazendo sozinho isso. O controller tá com defeito. Aí. Vamos para o primeiro andar. O que tem aqui? A gente não veio aqui ainda, né? Que eu sei. Já veio. Tá maluco, controller. Espera aí. Vamos lá. Os nós aí. Vamos seguir agora. Vamos lá curar todos. Onde é que é que cura aqui? Aqui, ó. Sim, vamos descansar nos pokémons. Ó, vamos voltar aqui que eu tinha visto um cara que ele, ó. Que isso? Você tá curioso, não tá? Você tá curioso sobre eu e essa máquina? Sim, eu quero saber os detalhes. Essa máquina é... Um veículo muito bom que deixa você voar nos céus. Opa. É uma aviação muito boa, eu diria. E se eu não estou exagerando, eu diria que... Eu diria que é uma técnica secreta. Opa. Ó, o Pikachu fez técnica secreta. Mesmo que eu tenha trabalhado muito duro nisso, ninguém quer tentar usar. E também, né, esses balõezinhos. Você parece ser corajoso. Quer tentar? Eu quero. A gente precisa usar a técnica secreta do Sky Dash. O Pikachu quer voar na invenção. Ele deixou. Vamo lá. Testar. Como é que funciona isso? Ele tá explicando, ó. Pra eu fazer isso, aquilo, segurar aqui e puxar. Vamo ver. Aí vai ser assim. A gente tá voando. Pikachu gostou. Ele aprendeu a técnica. Vem cá. Ó, a gente pode ir pras outras cidades usando essa técnica. Ah, agora não precisa mais ficar... É. Tá explicando que é indo no menu pra usar. Ó, falou que a gente pode cavar a máquina. Que bom. Boa! Vê aí, tenta usar pra ver se a gente vai ali na cidade da Torre dos Fantasmas. Tá bom. Ó. Como é que usa? Brincar com o Pikachu. Aí vem aqui, ó. Técnica secreta. Ah. E usa o Sky Dash. Ah. A gente pode ir pra cidade lá dele, ó. O Cubone. Então vamo. Ila. Ó. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Chegamos. Tá bom. Então vamo entrar na Torre no próximo gameplay. Ok. Então é isso, pessoal. Gostaram da volta do Pokémon Let's Go Pikachu? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. É. E pra gente continuar a série tem que ter bastante vídeo. Então vê várias vezes, manda pros amigos. É isso mesmo. E para ver essa série desde o início e ver como a minha voz era diferente, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau! 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 Tchau!